Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020. Estão observando alguma coisa aqui no quadro? Sim, porque nós estamos já no mês de novembro e hoje nós estamos no terceiro dia. Ontem, na segunda-feira, foi o segundo dia de novembro, que foi feriado. Todos ficavam em casa na segunda-feira, ontem e hoje nós estamos iniciando nossa disciplina escolar, na terça-feira, dia 3 de novembro, certo? Então, antes da gente enunciar a nossa disciplina, nós vamos falar com o papai do século, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Se quiser fazer a outra oração só você, com o seu pensamento, você pode fazer. E se quiser fazer na tia, pode fazer comigo, tá legal? Então, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com o papai do céu. Querido papai do céu, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a minha escola, abençoa a minha família, abençoa as minhas coleguinhas, a minha professora, em nome de Jesus, amém. Certo? Nós sabemos que nós não podemos deixar de agradecer o papai do céu por tudo, né, crianças? Pelo nosso lanche, pelo nosso almoço, pelo nosso jantar, pela nossa casa, pela roupa que a gente veste, certo? Pelo trabalho do papai, pelo trabalho da mamãe, pela proteção, saúde, tá bom? Então, é importante a gente sempre estar agradecendo ao papai do céu, tá bom? Então, vocês vão pegar o livro de ética de vocês. O livro de ética é esse livrozinho aqui, ó, o rosa. Cidadania, moral e ética é a disciplina de hoje, que nós vamos iniciar, na terça-feira, tá certo? E nós vamos continuar com o conteúdo Hora da Limpeza. Na aula passada, nós falamos sobre esse assunto, e hoje a gente vai continuar com o mesmo assunto, Hora da Limpeza. E nós fizemos essa leitura, que para funcionar bem a escola ou qualquer outra instituição, faz parte, né, a gente tem que fazer parte de colaborar com a colaboração da limpeza, né? Cada local tem uma pessoa responsável pelo aquele serviço, de organizar, de deixar a sua sala sempre limpa. Ao chegar na sala, nós encontramos como a nossa sala? Limpa ou suja? Limpa. Então, nós temos que preservar com aquele ambiente limpo, ok? Vocês já realizaram a atividade número 1, atividade número 2, agora, e também a da 43, a atividade da questão 3 também já foi realizada. E a questão 4, a tia passou para casa, que era para você fazer uma pesquisa e recortar de jornal ou revista figuras de pessoas que ajudam na limpeza do ambiente. Aí, você ia fazer o quê? Depois que pesquisassem, né, você iria recortar e colar nesse espaço abaixo, aqui, ó, do seu livro, na questão 4. Fizeram essa atividade? Sim. Então, a tia vai passar para dar uma olhadinha, tá bom? E os que estão, os que estão em casa, reele sua atividade, criança, todos os dias já pede. Faça o registro, coloque no grupo, na escola, tá bom? Porque aquela atividade que você coloca lá no registro, aquele registro ali que você coloca, está valendo como a sua participação, como a sua presença naquela aula, tá bom? O que a tia pede, mas até semana passada, eu só recebi de dois coleguinhas, viu? E os demais, não, fizeram esse registro, não, ok? Então, ao realizar, finalizar a atividade, faz o registro no grupo. Continuando esse assunto, nós vamos para a página 44. Lá na página 44, a questão número 5. O que é que a questão número 5 está explicando? Então, você sabe o nome das pessoas que fazem a limpeza da sua escola? É uma pergunta. Vocês conhecem o nome das pessoas que fazem a limpeza da escola? Se sim, claro né, crianças, vocês conhecem. Não, não sabe? Pesquise, pesquise e escreva no coração, que está em branco. Depois, escreva as palavras de carinho nos outros corações. Então, tem o coração maior, que tem umas linhas. Nesse coração, você vai escrever o nome das pessoas que fazem a limpeza da escola. Nesses corações, quem está ao lado, esses menores, você vai escrever palavras carinhosas. Nesses corações. Palavras carinhosas, que a gente costuma dizer para as pessoas que a gente quer bem, né? Que a gente gosta, ok? Então, cada um vai realizar essa atividade. Antes de você iniciar essa atividade, por favor, coloca a data de hoje. 3 de novembro. O mês de novembro é o mês 11, certo? Então, coloca o 3 do 11 de 2020. Combinado? Depois que realizar a atividade da página 44, nós vamos também realizar a atividade da página 45. E na página 45, o que é que eu estou falando? A questão 6. Todo trabalho é digno. Todas as pessoas devem ser respeitadas pelo trabalho que faz. Pinte a escola em que o funcionário da limpeza está sendo respeitado. Então, aí você vai olhar essas duas partes e você vai pintar somente aquela figura, tem duas figuras aí. E você vai pintar aquela que a criança está respeitando o trabalho dessa pessoa. Combinado? Vocês também devem colocar a data de hoje na página 45. Ok, meus amores? Então, aqui é a atividade de ética. Nós vamos finalizar essa atividade. Realize com muita atenção, com muito capricho, tá bom? E a tia agora vai dar uma paradinha enquanto vocês realizam. E vai voltar com a disciplina de geografia. 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 E vai voltar com a disciplina de geografia.